Termina neste fim de semana o Circuito Gastronômico de Toflotone. Ei, menino em gastronomia, é comigo mesmo. Fantoni Pesso está com o analista do Sebrae, que vai falar sobre o evento. Ei, Fantoni, me põe numa barca dessa pra eu provar. Degustação é comigo, Fantoni. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Ei, Nicomédi, é uma pena que você não tá aqui pra poder participar dessa degustação e ser o juiz dessa final do Circuito Gastronômico. E, aqui ao meu lado, o gerente regional do Sebrae, o Rogério Fernandes. Rogério, como é que vai ser essa programação de encerramento do circuito, o primeiro Circuito Gastronômico aqui do Mucuri? Olha, a programação tá bem interessante. A gente tem amanhã, a partir das 10 da manhã, e vamos até a noite, até as 22 horas, no Automóvel Clube, com a entrada liberada. Basta fazer uma inscrição antecipada. Nós temos na programação dois chefes de cozinhas, com experiência, inclusive, internacional, que estarão lá apresentando alguns pratos e novidades durante essa experimentação. Nós teremos lá os 15 finalistas, onde as pessoas vão poder degustar os pratos, os drinks. Temos oito bandas que vão revezando entre uma programação e outra. E, no final da noite, lá pelas oito, oito e meia, a gente divulga, então, os campeões em cada uma das categorias. E esse é um trabalho que durou em torno de 30 dias. Exatamente. A gente pegou o período aí do princípio de agosto ao princípio de setembro, para que a população pudesse experimentar esses pratos que foram criados especialmente para o festival. Então, foram 30 dias aí de degustação, de votação popular, de votação dos jurados. E é isso que nós vamos ver no sábado o resultado. Passado o circuito, esses pratos, esses drinks, eles continuam à disposição? Então, alguns estabelecimentos vão incorporar no cardápio esses pratos, esses drinks. Alguns não vão incorporar, vão tratar como uma edição realmente especial. Então, por isso, para quem ainda não degustou e quer degustar os melhores, amanhã é uma boa oportunidade. Alguns vão para o cardápio, outros não. E essa gestão do SEBRAE, ela objetivou o quê? Qual vai ser o legado que vai deixar esse evento? Olha, o grande objetivo nosso é levar Teoflotone a uma categoria também de polo gastronômico. Nós já somos polo em educação, polo em serviços, polo em saúde. Passamos a ser agora, com certeza, polo em gastronomia, influenciando todo o território aqui no entorno. E isso vai motivar também aos empresários, às empresas, a buscar os novos objetivos, vai estimular o paladar das pessoas. Não tenho dúvida. A gente vem de um trabalho de três anos de capacitação, com alguns desses estabelecimentos. Então, foram várias capacitações, de brigada de cozinha, de acesso à rede social, a parte de finanças, a parte de gestão. E a gente está indo agora para essa etapa final. Agradecer ao Rogério Fernandes, que é o gerente regional do SEBRAE, para o Nordeste de Minas e para Minas Gerais. E, Nicomédias, mais uma vez, você vai ficar de fora, hein? Nossa, Nicomédias, que pena que você vai ficar de fora, que não vai poder degustar. Eu, o Vítor, o Vinícius, nós vamos lá, tá? Mas, dessa vez, você vai ficar de fora. Continuamos esperando você aqui, viu, Nicomédias? Na próxima, eu estarei aí, Fantônia. Vamos degustar lá, em minha homenagem. É, eu conheço vocês. Que parceria. Obrigado, Fantônia e a turma aí. Bom evento para todos, né?